E aí Matei um, matei um Vai morrer Matei Mata o boss, mata o boss, mata o boss Calma Que que é isso? E aí E aí Vinga para ele Eu estou sentindo Sarge, você não mata? Aperta a tab, vê o que que ela tem, olha o jogo, ó, você mata ela, mano, você mata ela. Tem problema, você tá de red, você tá muito forte, tem gelinha, só acertar as skills agora. Nossa, mas aí o cara também parece um vão, velho. Valei. É, mano, mas aí você precisa ter noção do que tá acontecendo. Tô brincando. Tem que tomar cuidado com a Camilla, a Camilla é mais forte, tá? Toma! Toma, vem, vem, pelo amor de Deus, vamos fazer agora. Faz rápido, faz rápido, porque a Camilla tá levando. Vem, mas faz rápido como, eu não tenho dano. Vão pra puta que é o pariu. Todo mundo vai tomar no cu, vai fazer o quê? Porra, vou enfiar o javali no cu do Baron. E aqui que eu tô lua já, pô. Vai gastou o quê? Caralho, amigão, caralho, amigão. Caralho, clipe aí, clipe aí. Você é louco. Que cara cagado. Beleza, beleza. Esse cara... Ai, derço. Não! Ah, mano, não, não, não. Tu tá de sacanagem, pô. Pelo amor de Deus, cara. Ah, velho, não. Isso aí não tem como. É, ele tá pelo conteúdo aqui no BotSC, de verdade. Foda-se. Eu gosto de fé mesmo. É, não, ele faz isso de propósito. Não tem explicação. Linda bola! Beautiful balls! Beautiful balls! Oh, meu Deus! Cara! Eu gastei o último esse aí. Ih! Uf! Ai! Ah, mano. Cara, que dói é essa, cara? Vamos falar a verdade, cara. Cara, que dano é esse? Cara, que dano é esse? É assim, né, cara? Todos os TP na minha lane. Segura os ônibus pro último segundo. Tem que flash? Ah, cheguei a torre. Não dá ali. Cara, nunca perdi um, dois e dois com um só, né, velho? Nunca. É isso, rap? É isso que há grande, velho? Não há atmosfé. Não há emoção. Não há emoção. Não há emoção. Não há medo, não há emoção. É isso que eu vou fazer a nova emoção. Ah! Por favor. Acabou já. Play, Aderso, play, Aderso, acerta algo, Aderso, meu deus, meu deus, é um ator, é um ator, meu deus, a piroca, a piroca, meu deus, meu deus, é agora, gente, vamo, 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 gente, por favor. Ah, eu tô mexendo errado aqui nos bichos. Ah, mas eu não aguento mais jogar LOL, eu não aguento, mano, eu não aguento mais jogar LOL, mano, entreguei, entreguei mesmo, eu tô tiltado, velho, não dá pra fazer nada, velho, não sei o que tá acontecendo, a gente tá numa má fase. E aí